Terminou hoje na Ilha do Fogo uma formação sobre cuidadores de doentes em cuidados paliativos que decorreu nos últimos quatro dias visando a criação de uma rede de cuidados paliativos. A ação de formação é promovida pela Direção Nacional de Saúde do Plano de Cuidados Paliativos em parceria com a Organização Mundial da Saúde. Os cuidados paliativos garantem a melhoria de qualidade de vida dos pacientes e familiares, sobretudo os mais idosos. O objetivo desta formação que aconteceu durante quatro dias na cidade de São Felipe, conforme adianta Valéria Cimento, coordenadora do Plano Nacional de Cuidados Paliativos do Ministério da Saúde, é criar sobretudo uma rede de cuidados paliativos. E então não queria criar aqui as equipas comunitárias e nesse sentido não tinha de forma a pessoas que já que têm cuidadores, agentes sanitários, de formas têm ferramenta para poder cuidar dos doentes paliativos quando estiver na casa, juntamente mão e equipa de cuidados primários. Eles precisavam efetivamente de organizar alguns conhecimentos no que diz respeito a cuidados paliativos, a forma que cuidados paliativos é prestado, sobretudo na comunicação, no apoio à família, controle de sintomas. Muito bem que tinha a expectativa que, de fato, ali também surgiram redes de cuidados paliativos, que de fato é o objetivo da formação. Os formandos e futuros cuidadores de doentes em cuidados paliativos mostram-se mais preparados nesta matéria com as ferramentas recebidas durante a formação. Eu fico muito contente nesta formação ali, estou sendo capacitado, enriquecido, para a moda, nunca falava sobre cuidados paliativos, onde eu ainda trabalho na Madre Teresa de Calcutá, tenho três meses de experiência, estou apoiando na prática tudo aquilo que empreende ali. Digo assim para frente, tenho a responsabilidade com o idoso, empreender o seu, estou apoiando em prática e levo a mensagem para outras pessoas. E como a gente tem que estar já há muito tempo, nunca hei de primeiro curso de área paliativa de cuidado de pessoas em camada idoso. Luto a agradecer mais uma vez médicas e enfermeiras que dão este curso. E o resultado final desta formação, os conteúdos ministrados, sublinha Dionísio Cimento, diretor clínico do Hospital Regional do Fogo, foram de extrema importância. Primeiro, para agradecer o Programa Nacional de Cuidados Paliativos, juntamente com o seguro idoso, o Benfogo faz essa formação, tendo em conta que na ilha tem bastante idoso, que precisa de alguma atenção no domicílio. E da parte do hospitalar, sempre que há necessidade, o que o Estado acompanha, esse paciente, juntamente com familiares, para ajudar, faz este papel de curadores informais. Com essa formação, é claro que se precisa muito mais capacitar, agora de forma profissional, a atenção de forma humanizada, muito mais humanizada ali no hospital. Fogo é a primeira ilha a receber a formação e é de referir que a ilha vai ter um centro de cuidados paliativos, o quarto no continente africano e o primeiro em Cabo Verde.